Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Vou te falar uma coisa. O que? Eu tenho que ir. E ir pra onde? Pra capital. Só vou te pedir uma coisa. Promete pra mim, madrinha. Por nada neste mundo vai dizer ao Vitor Manuel onde eu estou. Plaia Escondida perde uma estrelinha. Adeus! Nós vamos pra capital. Tchau! Nesta quinta, cinco da tarde. Mas por que vai embora, minha filhinha? Mar de amor. Mar de amor.